Olá, amantes da música, bem-vindos a mais uma aula. Agora iremos falar dos dedos da mão esquerda, um, dois, três e quatro, correto? Iremos tocar a partir da nona casa, na misinha, as notas de cada dedo devem soar por um tempo, certo? E depois fazer isso nas outras cordas, na região da nona casa, o dedo um. E vamos subindo. E vamos começar de novo. Marca uns dez minutinhos, se atifalça e de volta. É isso aí e até a próxima. Fica com Deus. Paz Inverencial. Estamos juntos.